Continuando esses testes que não tem nada a ver Panela véia Mas não faz comida boa Essa daqui tinha até argamassa dentro Ó Vou botar assim que assim fica até melhor Isso é isopor, né? Sem fazer força, se o cara for dar ele com vontade mesmo Vou botar esses testes no extremo aqui Ó a oxididade que ela tem pra perfurar Ai, mas é aluninho, mas faca não é feita pra cortar aluninho Isso é só um teste de... O que eu fazia é que eu fiz com uma... Não é rapaz o nome? Esquilo O modelo que eu fiz parecido com a Esquilo Do cara do Vilar E... Eu fiz um teste parecido Gostei Vou poupar essa panela pra uma próxima faca Só aproveitar que já tá destrinchado Eu não digo pra beleza Eu digo pra funcionalidade Será que ainda corta papel? Cara, se não cortar, sinceramente Não tem problema Saltete extremo, não é feito pra isso não Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí